É música cara da Anaí, tá ligado? E aí meus manos, cês tão bom? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal e não se esqueça que aqui eu faço análise vocal. E hoje atendendo o pedido de um Padovander, de um membro aqui do meu canal, irei analisar Anaí cantando o que mais dá. Vamos ver o que essa mulher aprontou, mas antes de iniciarmos nossa análise, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, em especial os da Anaí. Bora! Perceba a sibilância na voz dela, sobrosidade ao mesmo tempo que tem uma coisinha áspera, tudo que ela cantou até agora foi com prega vocal passiva, tá? A voz tá bem suave. Mano, o cara que tá tocando violão aqui que fez segunda voz pra ela, né? Ficou bonito. É, a música é cara da Anaí, tá ligado? Até mesmo pra fazer isso ela utilizou de uma técnica vocal. Muito bom, hein? Ó, deve enaltecer também a precisão do violonista aqui pra tá fazendo a segunda voz pra ela, hein? O cara é muito bom também. Ó, duas coisas. Primeiro, ela tá cantando com o microfone colado na boca. Segundo, o ponto tá incomodando ela, hein? Já não basta o poncho incomodá-la, agora o ponto também está incomodando ela. Que isso? Peraí que eu vi um negócio aqui. O violonista mexeu em alguma coisa no violão, mas eu não consegui identificar o que foi. Ela tá cantando as notas aqui, ó. Prega vocal mais ativa. Mano, com muita precisão. É, novidade, né? Eu sempre falo de como ela se entrega na música do ponto de vista performático, não somente da voz. Repare nos olhares dela, nas gesticulações. O outro violonista também, hein? É muito bom, hein? Será que era minha família esse cara? Eu não sei, mano. É. Olha, brincadeiras à partes, mas ele tem o selo Padovani de qualidade, hein? Muito bom, mano. O feeling dele. Curti, hein? Me deu uma leve arrepiadinha aqui, escutar o solo dele. O Siempre. Acredito que foi isso que ela cantou. Bem suave, com soprosidade, né? A glótula fica aberta pra ter essa vazão de ar. Professor, você falou dos violonistas e não vai falar do percussionista? É claro que vou. O cara é muito bom também, né? Ele que tá dando toda a cara rítmica aqui da música, tocando os seus instrumentos de percussão. Muito legal. A verdade não há mais, em tuas olhos tenho a verdade. Não há mais, em tuas olhos tenho a verdade. Quem mais? Dime, quanto vou esperar? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ei! Não sei o que a Anny falou aí, mas agora foi a hora do outro violonista solar. E olha que louco, ele solando com os dedos, sem usar palheta, tá ligado? E o violão dele é de nylon, né? Cara, muito bom também, cara. Isso que é legal. Você vê uns músicos bons tocando, tá ligado? Pra se equipararem ao nível da qualidade vocal também de quem está cantando. Aí foi a hora do percussionista brilhar, hein? O cara é muito bom também, hein? Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. A energia da Anny é impressionante, né, cara? E esse... No finalzinho aqui, veja bem. Olha, isso aqui serve para aquecer a voz, tá ligado? Inclusive, se você quer saber mais sobre exercícios, como cuidar bem da sua voz, clica aqui. Mas assiste depois que acabar esse vídeo aqui, firmeza? Aqui tem vários exercícios de técnica vocal, beleza? Vamos lá, meus manos. Como sempre, Ana aí, brilhando. Cara, é gostoso demais analisar essas músicas que são acústicas, porque você consegue ver do que os artistas são feitos, tá ligado? Então, parabéns, Ana aí, mais uma vez aí. Que voz absurda. Ela controla as intensidades da voz dela e o corpo dela trabalha junto com a voz. Isso que me deixa, assim, impressionado mesmo, 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 mesmo. Os músicos, todos eles são muito bons também. E a segunda voz que o Viloni estava fazendo também, já ressaltei. Então, cara, num todo, assim, ó, uma apresentação muito boa. Tipo, gosto demais de performances nessa pegada. Claro que isso tudo é minha humilde opinião. Quero saber a sua. Então, escreve pra mim aí nos comentários o que você achou. E qual a próxima música pra gente analisar da Ana aí. Mande para mim, preferencialmente, aqui, ó, no Instagram. E aproveita e me segue pra gente ficar bem pertinho, fechou? Vale a pena lembrar que você pode se tornar membro do meu canal aqui e ter acesso a conteúdos exclusivos, além da prioridade nos pedidos de análise vocal. Então, você aí que é fã de RBD, já tem os vídeos das análises do Tour de Radiosos do Live em Hollywood e agora nós estamos fazendo do Etio em Espanha. Então, aproveita, cara. E pra se tornar membro, basta clicar no botão que tá aqui embaixo, seja membro. Se não tiver aparecendo esse botão aí, na descrição do vídeo é o primeiro link. Porém, muita atenção. Para assistir aos conteúdos exclusivos do RBD, você precisa selecionar o nível Padovaner Diamond. Está aparecendo aqui na tela pra você, tá? Padovaner Diamond. Apenas esse e o acima, que é o Sapphire, o Sapphire, te dão acesso a esses conteúdos. O primeiro nível, que é o Emerald. Esse não dará acesso aos vídeos do RBD. Então, muita atenção, fechou? Vale a pena lembrar também que se você quer saber mais sobre técnicas vocais, entra no meu grupo do Ates. Tem o link aí na descrição. É clicar e entrar. Agora, se você quer fazer aulas particulares comigo, pra que eu possa mentorar você de pertinho e ajudar você a desenvolver o potencial máximo da sua voz, clica no link Avaliação Vocal. Quer aprender a tocar violão igual X Manos aqui, ó. Top demais. Eu tenho um curso que pode te ajudar. Introduzir você no universo musical. Nos estudos do violão. Tá aí na descrição. O violão com o Padovani. Tá tudo na descrição. Meus manos, muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, hein. Aperta o like aí. E compartilha esse vídeo com todo mundo que ama a Ana aí. Com todos aqueles que ainda precisam conhecê-la. Principalmente do ponto de vista técnico vocal. É isso aí, meus manos. A gente se vê por aí. Um grande abraço. Fui.